Para celebrar o dia nacional do doador voluntário de sangue, que é no dia 25 de dezembro, a louca! Isso é Natal, de novembro agora! O Emosc vai promover uma campanha para homenagear os doadores e, claro, continuar estimulando a doação. Então, entre ontem, 22, e 27, domingo, será realizada a Semana Nacional do Doador de Sangue. E para a gente entender mais sobre como isso tudo vai acontecer durante essa semana e também sabermos que semana é essa, porque aqui no Vermais a gente já falou em duas semanas anteriores dessas semanas todas pensadas, eu vou lá para a nossa externa com o Júnior Espíndola. Olá, boa tarde, querido! Eu sei que você está aí com uma pessoa que praticamente já faz parte aqui da TV, né? De tanto que ela vem e a gente abraçou essa campanha, explica para a gente quem é e o que vai acontecer. Boa tarde! Muito boa tarde, Tata! Boa tarde, o pessoal ligado com a gente no Vermais. Pois é, ela é quase uma colaboradora, essa convidada aqui, né? Está quase toda semana aqui, ou toda semana, né, Tata? A coordenadora de captação do Emosc e a Eliana Ribic vai falar com a gente sobre esses dias muito importantes. A gente vai começar falando, aqui vou chamar até a Eliana para conversa, sobre o mês do doador, porque realmente dia 25, próxima quinta-feira, é o dia nacional do doador. Mas durante todo o mês, ações estão sendo feitas. Vamos avaliar um pouquinho como é que estavam as ações, o que foi feito até agora. Muito boa tarde, seria bem-vinda ao Vermais, Eliana. Boa tarde, Tata! Boa tarde a todos! Então, esse é um mês muito especial. Nós fizemos uma estratégia diferente e ela está sendo única aqui no estado de Santa Catarina. Nós criamos as semanas temáticas, semana passada e estive aí, na outra também, né? Então, essa semana é a semana Eu Faço Bem, é a Semana Nacional do Doador de Sangue. Nas duas primeiras semanas, a Semana da Empresa Solidária e a Semana Eu Trouxe Alguém, estimularam as pessoas a movimentar e vir para dentro do Hemocentro. A gente acabou pensando nisso como uma estratégia para dividir um pouco os doadores durante o mês, porque a gente sabe que a comunidade adora a Semana Nacional do Doador e nós estávamos preocupados com o fluxo dentro do Hemocentro. Então, a gente criou essas duas semanas para trazer as pessoas para dentro do Hemocentro. O Hemocentro já estava todo preparado, alusivo ao mês do Doador de Sangue e causou uma movimentação muito legal, muito bacana. Muitas empresas aderiram, trouxeram os seus colaboradores. Várias pessoas trouxeram outro alguém para contribuir conosco e a gente está aqui muito animado e com a realização da semana. Muito legal. Vamos falar um pouquinho mais dessa semana. O que consta, né? Quais são as ações, as atividades. A gente está vendo, inclusive, algumas imagens das ações que foram realizadas aí. Com o que está sendo feito para chamar? É uma estratégia, como diria a Eliana, que falava aqui em off com a gente. Tem que ter estratégia para tudo, né, Eliana? Exatamente. Então, quando a gente fala em Semana do Doador, o doador sabe que o Hemocentro está sempre preparado. Então, a gente criou ambientes muito legais para foto, a gente criou um painel de foto específica para o Instagram, a gente tem a Biblioteca Pública Municipal, que está lá dentro do Hemocentro, doando livros. Então, o doador pode escolher o seu livro e levar para casa, o livro de sua preferência, o quanto desejar. A gente teve um lanche super especial desde sábado, já teve até cupcake que rolou lá. Então, a semana está super especial. E claro que tem coisas que eu não posso contar. Surpresa. É surpresa, faz parte. Então, o doador tem que ir até lá, ver o que a gente preparou, porque é realmente preparado para o doador, como uma forma de agradecimento pelas pessoas que o ano todo contribuem conosco. Se não fosse cada uma dessas pessoas, dessas doações, a missão do Hemocentro com as pessoas não seria cumprida. Então, nós precisamos dos doadores para isso, para concretizar a missão que a gente tem com a vida das pessoas, que é contribuir com a qualidade de vida delas ou salvar a vida delas através do sangue. Então, a gente pede que as pessoas, independente de ser comemoração no dia do doador, que continuem comparecendo, que continuem mantendo as suas doações em dia, lembrando que homens podem doar a cada 60 dias, mulheres a cada 90 dias, e essa frequência nas doações que faz com que a gente mantenha os estoques, o que não está acontecendo hoje. Pois é, esse vai ser o nosso assunto a partir de agora. Aproveitar esse ventinho que está bom aqui, né, Helena, para a gente continuar batendo papo no ver mais. Mas a questão das doações, como é que nós estamos? A gente sabe que chega essa época do ano, começa a baixar os estoques, né? Mas vamos falar um pouquinho, como é que o pessoal tem doado? Ano passado, você falou que foi um ano muito bom de doação. Como é que está esse ano, 2021? Então, a gente está vivendo um ano atípico de novo. 2020 foi melhor em doações do que 2021. A gente conseguiu fazer uma... causar uma união na população sensacional e a gente teve volumes elevadíssimos de sangue no ano passado. Nesse ano, conforme a pandemia, ela tem se estabilizado e a gente está voltando à vida normal em todos os aspectos, em todos os setores, as pessoas estão bastante centradas no seu trabalho e não estão conseguindo incluir, na medida que a gente precisa, as doações de sangue. Então, isso tem nos deixado muito preocupados, porque nesse ano a gente não conseguiu estabilizar o estoque em momento algum. O estoque tem oscilado o tempo todo. Não passamos por nenhum momento de estoque seguro durante o ano de 2021. E o nosso doador, a população, pode acompanhar através do site do Emosc, do www.emosc.org.br, pode acompanhar lá as bolsinhas de sangue no topo do site e já vai identificar os níveis de baixa de cada tipo sanguíneo. Então, isso tem nos trazido muita preocupação e nós já entramos numa nova fase, né, Júnior, conforme nós estávamos conversando agora há pouco. Num novo momento, uma nova preocupação. Final de ano, quem aí de casa que está nos vendo não vai viajar para algum lugar. Então, a gente está estimando que haja um esvaziamento, quase que aqui da nossa região. As pessoas vão sair em direção ao litoral catarinense ou a outros lugares, fazendo com que as nossas estradas fiquem inchadas aí dos nossos carros, o litoral catarinense com muita gente, muitos acidentes acontecendo e as pessoas não doando sangue. Então, vai ser uma nova preocupação a partir de meados de dezembro, estimular que as pessoas agendem sua doação de sangue antes de viajar. Eliana, obrigado pela participação, sempre um prazer tê-la aqui. Muita informação interessante, é sempre bom falar do Emosc. Sucesso para ti e espero que a semana realmente seja de muitas doações por lá. Agradecemos o espaço sempre, Tata. Um grande abraço, obrigado pelo convite, pela grande parceria e vou deixar o convite aí para o nosso doador, aproveitar a Semana Nacional do Doador de Sangue, porque ela é feita para você. É isso aí, gente. Muitas ações, então, para você aproveitar no Emosc aqui de Chapecó. Você que já é doador, faça doação, você que é um novo doador, está querendo, tem vontade, vai lá e doe, aproveita esse momento, porque no dia 25, né, Tata? Dia Nacional do Doador e muitas ações no Emosc de Chapecó para chamar a atenção e chamar você ao Emosc, que é muito bem-vindo por lá. Eram essas as informações. Voltamos ao estúdio do Ver Mais. Beijo, Tata. Beijo, Juninho. Beijo, Eliana. Obrigada. A gente sempre fala aqui que causas como essas são super importantes e a gente abraça, sim, tanto a doação de sangue como a da rede feminina. A gente abraçou o Novembro Azul. Tudo isso que tem a ver com a sua vida, né, e que faz a diferença na vida dos outros, manda para cá que a gente abraça também.